Alô, alô, alô! Aqui para falar das novidades do Alacarte esta semana. Nossa programadora anda demais, 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 demais. Outra semana com cinco filmes bem diferentes, mas além disso, um deles é daqueles filmes top, 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 que pisca para você assistir, que é O Boulevard do Crime, Les Enfants du Paradis, no meu francês macarrônico, de Marcel Carnet de 1945. Esse é daqueles filmes que se você já viu, você já se emocionou e se você nunca viu, tem que assistir porque eu já ouviu falar. Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi falar desse filme. Eu ainda era um cineclubista lá do Cineclube da GV, fui participar da Jornada Nacional dos Cineclubes em Ouro Preto, e isso há muitos e muitos anos atrás, e lá encontrei três jovens cineclubistas da minha idade, do Rio de Janeiro, e assim, eram duas meninas e um rapaz, e eles só falavam desse filme, só falavam desse filme, só falavam desse filme, mas era uma coisa assim, bom, eu voltei para São Paulo e quis descobrir uma cópia desse filme, achei uma cópia desse filme, e a gente passou no Cineclube da GV e foi realmente especial. A história se passa no século XIX ainda, no mundo assim do teatro, do Valdeville, a personagem principal, interpretada pela Arletie, que era uma atriz muito famosa nessa época na França, é cortejada por quatro homens, de certa maneira o Arlequin e a Colombina e o Pierrot, mas não é só isso, é mais, é uma produção lindíssima, imagine que esse filme foi feito durante a ocupação nazista em Paris, é incrível como o Marcel Carnet conseguiu realizar esse filme naquela situação, os cenários que foram construídos para esse filme são absolutamente deslumbrantes. Uma outra curiosidade é que um dos roteiristas e o diretor de arte eram judeus, então eles trabalhavam escondidos, imagina que situação, também muitos judeus trabalharam disfarçados como figurantes, porque estavam em situação dificílima, de falta de dinheiro, difícil que era a vida nesse momento, mas é isso, é um filme romântico, é um filme poético, é um filme deslumbrante como cinema e você pense que esse filme foi feito na França, ocupada em 1943, 1944, demorou muito a produção, enfim, são muitas as histórias que eu poderia contar desse filme, mas o que interessa é o que você vai ver na tela e vai gostar muito. O filme, como ficou longo, foi dividido em duas partes na época, mas a gente vai naturalmente exibir o filme inteiro para vocês. Uma outra curiosidade é que o Marcel Carnet, assim que acabou de finalizar o filme, com medo que os nazistas se esmassem, fez três cópias e escondeu em lugares diferentes da França, porque claro, tinha certeza que os nazistas iam ser postos para fora, mas ele tinha medo que o filme fosse destruído. Ele colocou uma cópia num cofre de banco, colocou uma cópia no porão de uma casa na Provença e a outra cópia nos escritórios da Patê, que também tinha um cofre onde ficou essa terceira cópia. Para a sorte dos franceses e do mundo, pouco depois os nazistas foram expulsos e a gente pôde assistir esse filme sem maiores problemas e que está aí até hoje. É um filme inesquecível, o Boulevard do Crime. Mudando completamente de época e de estilo, vamos para Beleza Adormecida, um filme de 2011, que até passou no Brasil, mas tinha dado uma desaparecida e a gente está trazendo. O filme passou na seleção oficial do Festival de Cannes, o filme de estreia de uma cineasta, Julia Lee, e que fala dessa moça universitária que para conseguir se manter, tem vários empregos, bonita, simpática, e aí ela recebe uma proposta de trabalho que é dormir com homens. Mas não é aquele dormir que você está pensando, é dormir. Mas é claro que vai ter muito erotismo nisso tudo. O filme tem cenas bem intensas e calorosas, tanto que a atriz principal pediu para o pai não assistir o filme, porque achou que ele talvez não fosse gostar. Mas é um filme muito bem filmado, muito bem feito, feito por uma mulher, falando dessa relação da mulher com outros homens. Como eu disse, um filme que fez muito sucesso na época e que a gente está trazendo para você de volta. Beleza Adormecida. Goia e o Fantasma de Bunuel. Esse é um filme inédito no Brasil, que a gente está trazendo aqui para vocês direto no nosso streaming. É o filme de 2022, em que Jean-Claude Carrière, um dos maiores roteiristas da história do cinema, fez roteiros com Bunuel, Héctor Escola, Babenco, enfim, diversos outros cineastas, tem a paixão por um quadro de Goia, um dos maiores pintores espanhóis de todos os tempos. A partir desse quadro, ele vai nos levar por uma visita pela cultura da Espanha, pelos quadros, pelos prédios e pelos filmes, naturalmente. É uma delícia de filme, se você gosta de um documentário que fale de arte, de beleza e de cultura, você vai gostar muito. Jean-Claude Carrière, infelizmente, faleceu esse ano, então foi o último trabalho que ele fez e na frente das telas, o que era pouco comum. Um homem muito culto, um homem iluminista e que a gente tem a chance de aprender e de conhecer ainda mais sobre a riquíssima cultura da Espanha a partir das obras de Goia. Vale a pena. Tarde para Morrer Jovem é um filme de 2018, do Chile, com a co-produção do Brasil, inclusive. Bacana, né? O Brasil tem sido co-produtor de filmes de outros países, como o Minoritário, mostrando aqui a diversidade dos produtores do Brasil. Essa história se passa ali em 1990, o Chile saindo daquele período mais duro e a gente tem esses três jovens que estão ali fazendo aquela transição, começando a conhecer a vida, começando a entender como as coisas são e a gente acompanha esses desafios, surpresas, felicidades e tristezas que eles vão viver. Esse filme esteve também em mais de 20 festivais internacionais, é o filme de estreia de Dominga Sotomayor, ela ganhou a melhor direção no Festival de Locarno, importante festival mundial e a gente está trazendo aqui para vocês. Um filme que teve uma boa estreia nos cinemas, recente, para você conhecer melhor o cinema chileno, latino-americano e também um momento particular da história aqui do nosso continente. Tarde para Morrer Jovem. Casamento por Ocasião é um filme de 2005, também totalmente inédito no Brasil, dirigido pelo Michel Deville, que a gente vem trazendo filmes toda semana. Já falei bastante desse cineasta muito original do cinema francês. É baseado numa peça muito famosa na França, de um dos principais dramaturgos do começo do século XX, Georges Feuidot. Desculpe aqui o meu francês macarrônico. E ele filma muito nesse estilo do teatro daquela época, a história se passa ali na Belle Epoque, esse casal, não casado, de amantes, que leva uma vida assim, muito hedonista, cheia de prazeres, mas eles percebem que estão ficando sem dinheiro. Então decidem fazer um acordo. Cada um vai casar com alguém rico e eles vão continuar levando aquela vida que eles levam com alguma descrição ou nem tanta descrição assim. Emmanuel Beard brilha nesse filme de 2005, tem outros atores também que você vai reconhecer. É divertido e principalmente o filme tem esse, vamos dizer assim, ele é um tom acima de um naturalismo, né? Ele assume esse caráter meio Vaudeville, meio Belle Epoque. Então é uma viagem nesse tempo com cenários bonitos, figurinos, enfim, ambientes. Michel Deville mostrando aqui a sua capacidade de variar de estilos de filme a filme. Casamento por ocasião. Eu não falei que a aprovação estava variada? Está ou não está? Filmes inéditos no Brasil, filmes que não passaram por aqui, portanto inéditos, mas um pouco mais antigos que a gente pinça. clássicos do cinema. Fala a verdade se você não está cada dia mais apaixonado por esse streaming. Tá? Vai lá nos comentários e diz o que você está achando. Que filme você gostou mais? Que filme você ficou com mais vontade de assistir? Tudo isso para vocês, a partir de hoje, no nosso Petra Belasar de Salacarte. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma